Nas mãos de Gelson a escritura e outros documentos que comprovam a propriedade do terreno na rua São Pedro, bairro de Cuiarana, em Salinópolis. Ontem ele foi ao fórum do município protocolar denúncia contra o senador Mário Couto e o prefeito Paulo Henrique Gomes, ambos do PSDB, por invasão de terras. Então eu estou dando entrada com processo aqui em Salinas contra o Mário Couto e a prefeitura o prefeito e também o Santa Cruz, que foi onde ele fez a obra dentro do meu terreno. Eu queria que a justiça, se tem justiça, que eu acredito na justiça, que a justiça tome de conta disso e a justiça é que vai resolver esse problema. Porque eu tenho toda a documentação, eu paguei todos os impostos, então eu tenho o direito, o terreno é meu. Não é chegar como ele diz que é o senador, ele tem que dar exemplo, não o mau exemplo. Parte das dependências do Santa Cruz de Cuiarana foi construída no terreno onde está erguida há anos a casa da família do empresário. Hoje, na área que seria o quintal da residência, está a entrada de um estádio de futebol. A esposa de Gelson conta que logo no início das obras, ela ainda ajudou o próprio senador, permitindo que ele entrasse na área para a instalação de um poste. Mas que depois de discordar da colocação de outros dois, dentro da propriedade do casal, foi agredida verbalmente e ameaçada por um dos filhos de Mário Couto. Ele queria me bater, ia me dar um tapa no meu rosto, eu falei que eu ia dar o outro lado para ele bater e ele falou que esse muro aqui custou mil reais, mil e duzentos reais que custou esse muro aqui. Eu disse, claro meu amor, ainda de você quebrar meu muro, entendeu? Você ainda quer que eu vá botar tudo de novo, construir de novo com o meu dinheiro? E não é só eu não, muita gente está ameaçada, ele está tomando terra de muita gente. Em dias de jogo, o terreno do seu Gelson vira estacionamento. E se não bastassem terem invadido o terreno para a construção do estádio Santa Cruz de Cuiarana, agora o prefeito de Salinópolis pretende construir aqui uma praça. Antes da chegada de nossa equipe de reportagem, na placa que indicava as obras, constava o nome de Paulo Henrique Gomes. Mas agora uma tinta branca já esconde o nome do prefeito de Salinópolis. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram o trator da prefeitura destruindo o muro que cercava a propriedade de seu Gelson, sem que ele, o dono do lugar, autorizasse. Sinto lesado com João Ninguém, porque que eu saiba, o dono do terreno sou eu. Tenho toda a documentação, foi pago o alvará de construção, e a prefeitura chega aqui, embarga meu trabalho aqui, a minha obra, quebra todo, coloca uma placa dizendo que vai construir uma praça, além do terreno ser já invadido pelo Marucouto, e agora mais uma praça. Quer dizer que eles não entraram em comunicação comigo, não conversaram comigo, agora que eu estou sabendo disso tudo aqui. Este pescador também se descansado dos abusos de poder por parte do senador e denuncia que a área onde está a sede do clube, na verdade, pertencia à Associação de Moradores, onde hoje eles são impedidos de entrar. Quando o campo era da comunidade, quando ele chegou aí, ele chegou com a gente, conversou com a gente, né, que ele queria ajudar a população, o Marucouto, queria ajudar, fazer o campo pra gente. Então, os pessoal daqui, o que foi que eles fizeram? Eles concordaram, né, que eles ajudaram, fizessem o campo pra gente. Aí, acabando, não foi o que ele prometeu. Tentamos ouvir o senador Mário Couto sobre as denúncias feitas contra ele, mas fomos informados por um funcionário que o político e também presidente do Santa Cruz, de Cuiarana, estava na capital.